Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje é aqueles vídeos em que eu falo, falo, falo e espero que vocês entendam alguma coisa, que alguma coisa faça o mínimo de sentido, que às vezes não tem o negócio de sentido, mas hoje vai ter Antes de mais nada, já deixo bem claro que quem me acompanha no Instagram sabe, tô passando por um momento de dificuldade um momento de tormenta, onde as coisas ruins estão tentando se levantar contra mim eu tô precisando ser forte e tá tendo uma obra do lado da minha casa Eles estão construindo uma casa do lado da minha casa, então pensa, muito barulho Então assim, gente, paciência, tá? Eu ainda não tenho meu microfone, um dia ele sai, eu prometo, um dia ele vai ter O microfone do celular não faz milagre, infelizmente, mas enfim, então por isso que eu tô aqui, porque hoje eles estão em uma bateção e não dá pra gravar na estante Enfim, gente, conto com a colaboração de vocês, meus amados, meus queridos, meus amigos Mudei o cenário, um centímetro pro lado E esse negócio branco, gente, que eu preciso dar um jeito nele, que eu detesto ele, eu acho ele muito feio No dia do vídeo de hoje, eu queria levantar algumas discussões em relação a abandonar livros Que pra mim sempre foi um grande tabu, um grande problema e eu tenho desconstruído isso na minha mente Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, que é o melhor canal do YouTube inteirinho É o meu, não, brincadeira Ih, que eu quero muito chegar nos 100 mil inscritos logo e pra isso eu conto com a sua ajuda, por favor, me ajuda Em agosto teremos vídeo aqui todo santo dia, gente, todo santo dia, 31 vídeos em agosto E pra isso eu conto muito, muito, muito com a audiência de vocês, então pra vocês me aguentarem durante esse dia tudo aí Já vai preparando espírito, já vai se preparando aí, que você vai me ver todo dia aqui em agosto Então já se inscreve, deixa o seu like e volte aqui, volta Me segue no Instagram se você não me segue, por lá eu sou o Vitória DG E eu posto meus looks de blogueira, todas as leituras que eu tô fazendo esse ano E muita tagaralice pra avaliar nos stories e muita coisa legal também, tipo o meu cachorro Então deixa o seu like se você não deixou, vamos conversar nos comentários Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não se esqueça de usar os meus links que sempre estão aqui embaixo Comprando por eles você não paga nada, além do valor normal e real do livro Mas me ajuda muito com uma mínima comissãozinha no final do mês que faz uma diferença que vocês não têm ideia Muito, muito, muito obrigada mesmo por todo mundo que sempre compra com o meu link E se você nunca comprou, está na sua hora de me ajudar Eu tava pensando na minha vida e como por muito tempo eu não conseguia abandonar livros Porque não sei, eu tinha a sensação de que eu começava uma coisa que eu precisava E ia até o final com aquela leitura E essa minha mania, esse meu jeito me trouxe algumas consequências ruins Como, por exemplo, muitas ressacas literárias durante a minha vida Eu sou uma pessoa, gente, que precisa muito estar interessada naquilo que tá fazendo Senão a coisa morre, tipo morre mesmo, assim, real oficial E quando eu começo a ler um livro que não tá indo, duas coisas acontecem O meu ritmo de leitura cai muito Porque eu não tenho interesse de ler aquilo que eu tô lendo Então eu não tenho vontade de pegar o livro E livros que eu leria em três dias eu acabo lendo em uma semana, uma semana e meia, duas semanas, um mês Isso já aconteceu várias vezes e por muito tempo eu ficava Não posso, não posso, não posso abandonar esse livro Eu comecei a se exterminar, não gosto de ler inacabado E isso me acarretava no segundo problema, que era a ressaca literária Eu entrava em grandes períodos em que eu não conseguia ler nada Porque algum livro me travou aí no meio do caminho E eu simplesmente forcei a ler e acabei pegando o negócio do ranço pela leitura E aí, o tempo foi passando, eu comecei a desconstruir isso na minha mente E abandonar livros tem sido libertador Vem você também pra esse grupinho da libertação Cura e libertação de leitura com o Vitória 12 Gente, sério, como tem sido transformador essa minha nova fase de abandonar livros Eu ainda tenho um problema, porque eu não gosto de ver os livros inacabados Só que assim, a partir do momento que eu coloquei ele na estante, pela metade Eu sei que ele nunca vai terminar de ser lido É muito difícil, gente, é muito difícil eu conseguir terminar um livro que eu larguei E eu tenho esse problema, vou mostrar com provas, alguns Por exemplo, Pedro Parma Comecei a ler, ele é minúsculo, ele não é ruim, só que eu não me engatei na história Falei, vou deixar ele no cantinho Faz ó, que tá no cantinho Faz muito tempo que ele tá no cantinho E eu não sei quando que eu vou terminar Eu quero, sempre fico falando, vou terminar, vou terminar, vou terminar E tudo parece mais interessante do que ele E o outro, é esse aqui, gente, que foi um livro É o Ritmo Louco, da Zélie Smith É um livro que eu gostei muito no começo Eu lembro que eu li 100 páginas, assim, tipo Do dia pra noite, foi muito rápido Foi um ritmo muito legal de leitura E de repente caiu, eu larguei por uns dias E quando eu fui pegar de novo, eu não lembrava da história E aí ele tá no limbo dos livros inacabados também E junto com ele, gente, tem mais um monte de livros Que eu fico pensando, será que algum dia eu vou conseguir terminar de ler esses livros tudo? Tá acontecendo? Bom, não tá acontecendo Eu tô num projeto de leitura com umas amigas E estamos lendo juntas O Crime e Castigo E por conta do TCC, eu dei uma pausa nele E ele entrou aqui Pra pilha de livros começados E assim, eu não posso deixar que esse livro Fique pra sempre na pilha dos Abandonados, gente, não posso Então assim, eu tenho que lutar contra isso em mim ainda Mas, por outro lado Apesar de eu estar vivendo esse momento de libertação Em que eu consigo largar uma leitura Quando eu tô achando ela um porre Tem esse lado ruim depois Que tipo, se eu não tenho um interesse gigantesco em finalizar a leitura A chance dela não ser finalizada é muito grande E eu faço aquelas metas Tipo, vamos terminar de ler os livros abandonados na estante Só que daí eu lembro que os livros abandonados Eu abandonei por um motivo E aí eu fico pensando Por que que eu abandonei? E eles ficam pra sempre abandonados Tem esse lado ruim Mas o lado de conseguir me libertar de leituras Que me prendem Que não me fazem ir pra frente É muito bom É uma coisa que realmente tá transformando a minha forma de ler Porque por muito tempo eu me forçava a ler algo E eu não ia Por exemplo, eu tenho alguns livros Que eu acho que por eu ler nos momentos errados Eu não gosto deles como eu deveria gostar Misery é um livro que eu acho que eu li no momento total errado Do Stephen King Eu li ele no ano retrasado, se eu não me engano E foi bem numa época em que eu tava entrando numa ressaca E depois que eu li ele eu entrei numa ressaca assim de 3 meses Eu acho, 2, 3 meses Não consegui ler nada Porque ele me travou Eu não li ele na época certa Empurrei a leitura Me forcei a ler Acabou sendo um livro que eu não gostei Eu acho que eu dei tipo 2, 3 estrelas E é um livro que muita gente ama Pra mim foi um porre E eu forcei a leitura E entrei numa ressaca depois Outro livro do Stephen King que aconteceu isso Foi o Love Eu li esses tempos É um Love a Story de Lizzie É um livro que muita gente ama É um dos livros do King Que ele mais gosta de ter escrito E pra mim também foi um saco Tipo, eu li assim Tipo, aham 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 E esse é um problema Porque eu fui com ele até o fim também E quase que eu entro numa ressaca Porque foi difícil pra mim finalizar essa leitura E é um livro que eu acho que eu li na época errada O King é um dos meus autores preferidos da vida Vocês sabem o tanto que eu amo ele Mas tem esse problema nos livros dele Que quando você insiste muito Ele acaba pegando de um jeito errado E acaba saindo uma leitura esquisita, sabe? Aconteceu isso também com o A Incendiária Não gostei do livro porque eu acho que eu empurrei ele demais Se eu tivesse talvez pausado a leitura e deixado pra outra época Talvez tenha sido melhor Ou talvez eu nunca teria lido o livro Então fica aí o negócio Isso tá acontecendo agora com o Justiceiros Que é dele também É um livro muito interessante Mas que eu tô empurrando Eu sinto que eu não entrei na história como eu deveria Eu não desisti dele ainda Mas a vontade de abandonar o livro Ela bate às vezes Só que eu sei que se eu abandonar Eu não vou voltar a ler E eu quero muito ler Desespero E falam que é mais legal se você ler esse livro Depois você lê Desespero Porque eles são livros espelhos Enfim Então eu tô sempre nesse cheque Entende? De abandonar livros versus não abandonar Mas se eu tivesse que te dar uma dica Aquele conselho pra você levar pra sua vida Pra você carregar no teu sangue Esse conselho Esse conselho é Se liberta Abandona os livros que você acha que você precisa abandonar Porque a consequência de insistir numa leitura pode ser boa Pode ser que no final você ame o livro Mas pode ser também que ele te coloque numa ressaca insuportável e maldita por muito tempo E é engraçado porque eu precisei me ferrar muito pra chegar nessa conclusão Eu precisei passar por muitas ressacas Acho que esse ano eu não cheguei em nenhuma ressaca ainda Justamente porque eu abandonei alguns livros Alguns livros de suspense que eu super achei que iam ser incríveis E eu fui e abandonei Livros que eu falei Meu, não adianta eu tentar gostar disso aqui Porque não tá rolando E eu ia e largava Eu trabalho com a leitura Eu não posso parar de ler Porque eu preciso alimentar esse negócio desse canal maravilhoso, lindo, perfeito E eu amo ler É uma coisa que me faz muito feliz E eu não quero ter que passar por uma nova ressaca E esse ano eu ainda não tive nenhuma Né? Tchau Uma alegria Uma alegria E é muito importante a gente se conhecer E conhecer os nossos limites Saber até onde a gente pode ir com certas coisas E até onde que é melhor não ir Até onde que é melhor não forçar E ter parado pra pensar nisso E refletir sobre as leituras Que eu abandonei E que me ajudaram em abandonar Gente, a vida é uma libertação É bom também que eu acabo perdendo O sentimento pelos livros Por esses que eu abandono E fica muito fácil de dar eles Depois de tirar da minha estante Fico pensando Meu, já tentei ler esse livro três vezes, não deu? Vou manter na minha estante? Não vou, então eu tiro E como vocês sabem Eu tenho essa meta aí do sonho De ter uma biblioteca perfeita Cheia de livros que eu amo muito Então que eu quero muito ler Eu não quero ter livros que tanto faz Porque eu quero ter muitos livros E eu não preciso ter muitos livros Que tanto faz Ou que eu não gosto Ou que eu não quero ler Então eu tenho essa meta aí De sempre estar limpando a minha estante De forma sensata Concisa E tipo, tirando realmente as coisas E não deixar acumular livro Que não precisa acumular, sabe? Então essa parte de abandonar Me ajuda muito nisso também Porque eu sinto o feeling do livro E fico pensando Será que algum dia eu realmente Vou gostar desse livro Ou eu estou sendo apegada? E aí eu consigo Passar o filtrinho aí Passar na peneira E fica aí Os livros que realmente precisam E os que não precisam É muito mais fácil De mandar embora É muito importante A gente como leitor Se conhecer, sabe? Saber aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente não gosta Aquilo que chega Para de tentar E aquilo que a gente precisa tentar Mais uma vez Então tem vários livros Tipo clássicos Que eu quero tentar de novo Por exemplo O Crime e Castigo Eu não vou desistir dele E vários outros Que eu sou muito grata Por ter insistido até o final Sabe? Os Miseráveis Eu insisti Foi fantástico Tantos outros Sabe? Tantos outros Tem livros incríveis Que é importante a gente insistir Mas tem outros, gente Que não tem porquê A gente insistir, sabe? Eu acho que leitura É muito importante A gente ver ela Numa magnitude maior Entender como ela é importante Para a gente Como quando a gente ama Ela faz muito bem Mas que você não precisa forçar Sabe? Não precisa Você não precisa fazer Da leitura um peso E fazer Meu Deus Se eu não ler 30 livros Esse mês Não, sabe? Não Fica de boa Abandona Não abandona Vive a vida da leitura Assim com prazer, gente Porque quando vira um peso É muito ruim Ano passado Eu deixei a leitura virar um peso E foi aquela época Em que eu fiquei Sem falar de livros Aqui no canal Fiquei acho que uns 2 ou 3 meses Não lembro Mas foi difícil para mim Porque eu estava me colocando Muita pressão Vocês Por mais que Sem querer Acabam botando pressão Acontece Mas é normal Tá tudo bem Já aprendi a lidar com isso Mas na época Eu não sabia lidar com isso E tinha muita pressão Tipo, você precisa ler Você precisa ler Meu Deus Lê esse livro logo Faz resenho E eu surtei E eu surtei Daí a leitura Ficou um tempo Sem ser prazer Fiquei 3 meses sem ler Sem falar disso no canal E foi triste para mim E eu não quero passar por isso de novo Então por isso eu tenho levado a vida Da leitura assim Li, não li? De boa Li, aquilo ali Gostei Ótimo Não gostei Boa, garota Sabe? Estou assim E é isso, gente A vida, olha Serião A gente tem que levar algumas coisas Na vida com mais leveza Porque a gente já tem tanta coisa Que a gente tem que colocar peso Tipo, a minha vida esse ano está pesada Eu tenho um TCC pra fazer Um canal pra alimentar A vida Minha vida, tipo O espiritual e emocional Deu uma virada assim Eu estou vivendo uma fase nova Está tudo muito Muita coisa acontecendo Eu vou publicar um livro de contos Eu já contei isso pra vocês O meu conto, inclusive Coisa mais linda do mundo Mais linda do mundo Eu amei E muita coisa acontecendo, sabe? Muita, muita, muita coisa acontecendo Então Se eu colocar peso na leitura, amores Não vai pra frente E a leitura é uma coisa que eu amo muito E eu não quero perder isso em mim Eu quero, tipo, estar velhinha E lendo vários livros Estou, tipo, uma pilha de leitura ao meu redor Então A gente tem que fazer as coisas mais leve, sabe? Então fica de boa Não se force a terminar de ler um livro Se você quiser se forçar, se force Mas se não quiser, não se force, entendeu? Porque esse tipo de coisa Dá muito ruim Quando você força uma coisa E vai pro outro lado, sabe? Acaba dando um efeito rebote Daqueles E você fica num limbo Sem ler nada E não é isso que a gente quer Então Leva a vida da leitura Numa boa, tá? Fica essa dica aí pra vocês Vejo muita gente se cobrando Ai, porque você lê muito Eu não leio nada Meu, não se cobra Cada um tem seu ritmo Cada um tem seu gosto Cada um tem seu estilo Seja feliz na leitura, sabe? Não se cobra Não se cobra E é isso Deu pra entender? Me conta aqui embaixo Muito obrigada pela companhia Espero muito que vocês tenham gostado Dessa reflexão aí Me conta o que você acha E aí, você consegue abandonar livro? Você não consegue? Me conta aí Me explica por que sim Ou por que não E é isso Deixa seu comentário Deixa seu like Se inscreve Se você ainda não se inscreveu Compra com os meus links da Amazon Que estão aqui Me segue no Instagram E é isso Te aguardo aqui no próximo vídeo Que tem aqui vídeo todo domingo Terça e sexta Ao meio dia Religiosamente Sem faltar Às vezes falta Mas quase nunca Então é isso Beijo enorme E tchauzinho Tchau 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 Tchau